No vídeo de hoje, nós vamos ensinar a fazer um treino para os glúteos bem simples. Para cada exercício, nós vamos fazer 5 repetições. Nós vamos começar com o salto alto e agachamento. Abaixamos um pouquinho assim e o mais importante é a técnica. Então, nós temos que lembrar de alternar as pernas. Bom, agora vamos para um lado, de olho na posição dos joelhos, e vamos de um lado para o outro. Assim, fazendo as 5 repetições. Boa! Agora, nesse exercício, nós vamos fazer o patinador. Primeiro, nós marcamos assim, depois passamos a perna para trás e abaixamos. E agora, aceleramos. Isso aí! Depois, dobramos atrás e pulamos. Repetimos, flexão atrás e salto. Trocamos as pernas. Ótimo! Agora, vamos para o chão. Lembrando que são 5 repetições, hein? Levantamos o bumbum, fazemos uma ponte, separamos os joelhos. Assim. Nesse próximo exercício, nós vamos manter a ponte e vamos fazer uma extensão das pernas. Primeiro, nós giramos a direita, depois a esquerda. E vamos estender a esquerda, assim. Fazemos a mesma coisa com outra perna e simbora que falta pouco, pessoal! Levantamos a ponta, esticamos a perna. Muito bem! E agora vamos trabalhar os abdutores. Levantamos bem em cima e é importantíssimo prestar atenção na posição do cotovelo. Até em cima, cinco vezes, força. E agora fazemos a rotação. Troca ao lado. Agora nós levantamos a perna. Lembre-se de não subir mais do que isso para não forçar a lombar. Boa! E para o último exercício, nós apoiamos nos cotovelos com 90 graus e até em cima. Igual o outro. Perfeito! E é isso! Você pode fazer esse treino todos os dias que você vai perceber as pernas e o bumbum bem mais durinhos. Eu vou fazer isso. Amém.